Música Arcebispo Metropolita Dili, Dom Virgílio, Cardeal do Carmo da Silva de Berateten, Bispo Fong de Ocejo Baucau, Padre Leandro Maria Alves, Seximo Ordenação e a Ocejo Baucau, Fulanzuí Lutinanem. Nunes Bispo Fong, Belhala Onagnar, Nudar Bibi Atan, Basra, Nesira e Município Hato, Nube pertença a Ocejo Baucau. O encontro foi no dia 21 de julho de 2023, e o horário da Nen, a Nen, a Nen, a Nen, o Ramuto, como seu padre administrador, padre Alipio, o Rela Belmaia, também, a Rela Rousseca, que é lá e a Jakarta, Nebára do Tratamento, da data de CDT, o Anamag 21 de julho. Nebára, Rona, Catapaucau, se ele começa a preparar a ONA, para ir a Lora, um bote, né? Sim, a consagração é renovada, no mesmo tempo, saia nessa momento de tomada de posse. Preparamos o vestuário de Liliu e o anel de Benicês Simo e a Loron, a consagração é de 21 de julho. Se o vestuário de Liliu e o anel de Benicês Simo e a Loron, a consagração é de 21 de julho. Se o vestuário de Liliu e o anel de Benicês Simo 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 e a Loron, a consagração é de 21 de julho. Se o vestuário de Liliu e a Loron, a consagração é de 21 de julho.